E ai galerinha linda que tem esse SBT em meu desenho igual TRD Nas BR a milhão sem começo e fim nas barreiras da estrada São nada pra mim e minha parte eu faço conquistou Meu espaço dominó esse gigante cavalo de aço Canto bem e ai Nas BR a milhão sem começo e meio e fim Nas barreiras da estrada não são nada pra mim Agora parte eu faço conquistou meu espaço Domino esse gigante cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim Nas barreiras da estrada não são nada pra mim Agora parte eu faço conquistou meu espaço Domino esse gigante cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços o mundo para Fica escasso e ai já era Tender saudações e um recorreco na costela O que não pode acontecer é um profissional do volante Ser tratado sem dignidade de ser tratado Na profissão perigo Trecheiro meu querido Conhece várias trigo Conhece várias trigo no rádio velho amigo Domino esse gigante cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim Nas barreiras da estrada não são nada pra mim Agora parte eu faço conquistou meu espaço Domino esse gigante cavalo de aço Deus ajuda quem cedo madruga Nem amanheceu já tô eu na labuta Correndo atrás se esquivando a zarapuca Dando fuga do sangue suga de cima do gigante de ferro Voando alto, cortando o vento Comendo asfalto, o tapete preto e o horizonte cinzento Na escuta a gangue está ancora no acostamento Foguinho aceso, pisca alerta no bolinho de união Esse trecho é no comboio e aqui é sempre o deção Coiote vem pegar, papaléguas queimam o chão Jornada sem limite pra quem tá na profissão Pra tocar é espacionável e tem que ter muito braço O esqueleto é de ferro e a armadura é de aço Gladiador do asfalto corre atrás do que é seu Segue em frente, mete marcha na bravo, Romeu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim Nas barreiras da estrada não são nada pra mim Agora parte eu faço conquistou meu espaço Domino esse gigante cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim Nas barreiras da estrada não são nada pra mim A tua parte eu faço conquisto meu espaço Domino esse gigante cavalo de aço Na BR a milhão, mete marcha no 3-4 Fica ligeiro no comboio, bota preto é mato Com lameiro de dois metros arrastando no chão Não me segue, tô perdido, tá ligado? Jão, bandoleiro do asfalto ligado na missão Bate estrada avisou que a pista tá mamão No trecho é assim, tem que ser muito roda Polícia pra embaçar, porra que é foda Pelo rádio dá o sinal, vai e sente o drama Cuxilou, cachimbo cai, depois não reclama Verdade positiva, aumenta o som É grave na direção, não bosca não Suave na nave, longo do asfalto Não vai vacilar, na correria sem parar Que a pegangue está pisando, corta o giro Vai a mais de mil Na BR no frio, na neblina sumiu Nas BR, a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A BR, a parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR, a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A BR, a parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Cofangias Cofangias O que é isso? 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 E não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E não me rende o meu coração E não me rende o meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí